Os militares russos estão a utilizar cada vez mais bombas planadoras para destruir fortes fortificações ucranianas, algumas das quais datam de 2014, quando as hostilidades eclodiram pela primeira vez em Dombas, informou o New York Times, citando as tropas de Kiev. Os soldados ucranianos da linha da frente disseram ao jornal que, embora estivessem habituados a constantes ataques de artilharia, desde a primavera tinham sofrido o poder devastador adicional das bombas planadoras lançadas por aviões de guerra russos. As armas, que contém até meia tonelada de explosivos, são capazes de destruir bunkers subterrâneos ucranianos, acrescentaram. Embora não esteja claro a que tipo específico de bomba se referia, nas últimas semanas o Ministério da Defesa russo relatou o envio de bombas FAB, 500 equipadas com um módulo de deslizamento e correção contra as defesas ucranianas. Especialistas militares russos e meios de comunicação ocidentais estimam o alcance das bombas em cerca de 40 quilômetros, embora o número possa variar. Um soldado ucraniano comparou os ataques das bombas planadoras às portas do inferno. Eles os enviariam de dois em dois a dois, oito em uma hora? Parece um jato caindo sobre você, disse ele ao New York Times.